Nunca se viu no pica-pau, bicho feroz assim Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim É o professor de inglês, quindim Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim É o professor de inglês, quindim O quindim enche fruto, mete medo em todo mundo Na mula sem cabeça, pega o que usa assim Nunca se viu no pica-pau, bicho feroz assim Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim Nunca se viu no pica-pau, bicho feroz assim Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim É o professor de inglês, quindim Quindim Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim É o professor de inglês, quindim 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 O quindim enche fruto, mete medo em todo mundo Na mula sem cabeça, pega o que usa assim Nunca se viu no pica-pau, bicho feroz assim Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão doce assim Nunca se viu no pica-pau, bicho feroz assim Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim Nunca se viu no pica-pau, nunca se viu neste lugar Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim Obrigado.